MÚSICA MÚSICA Eu estou aqui com a Lucila, nós fizemos uma preparação para a grandela, uma escova bem rápida, só para organizar os fios. E agora eu vou fazer um penteado para ela, ela pode tanto em uma festa, quanto passear assim a tarde, assim, descompromissado. MÚSICA MÚSICA Grampinhos para ir introduzindo nas bases dos nós, para segurar, elastiquinho para fechar a ponta, sempre um pentezinho para ajudar a fazer as divisões. E não tem muito assim, muita regra, é meio que como você pegar o cabelo e fazer torcendo e dando os nós, colocando elástico e vendo o resultado que você vai tendo. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto